O telefone tocou e eu atendi Minha ex-namorada disse que pensa em mim E que não aguenta essa situação Cada instância maltrata o seu próprio coração Ela veio com papinho perguntando como eu tô Vem com calma aí que eu não sou mais seu amor Tô solteiro agora, tudo que eu sempre quis Tomando toda gelada, não posso estar mais feliz Tô tranquilo agora, não reclamo mais de nada E todo fim de semana, curtindo nas vaquejadas Tô solteiro agora, tudo que eu sempre quis Tomando toda gelada, não posso estar mais feliz Tô tranquilo agora, não reclamo mais de nada E todo fim de semana, curtindo nas vaquejadas Isso é bom de duro, o estouro dos friseiros O telefone tocou e eu atendi Minha ex-namorada disse que pensa em mim E que não aguenta essa situação Cada instância maltrata o seu próprio coração Ela veio com papinho perguntando como eu tô Vem com calma aí que eu não sou mais seu amor Tô solteiro agora, tudo que eu sempre quis Tomando toda gelada, não posso estar mais feliz Tô tranquilo agora, não reclamo mais de nada E todo fim de semana, curtindo nas vaquejadas Tô solteiro agora, tudo que eu sempre quis Tomando toda gelada, não posso estar mais feliz Tô tranquilo agora, não reclamo mais de nada E todo fim de semana, curtindo nas vaquejadas Eita, essa é mais uma que vai tocar Em todos os paredes do nosso Brasil Segura que é sucesso E terminou a vaquejada de ligar o paredão A parra agora é lá dentro do meu caminhão Chame as vaqueirinhas pra rebota na minha base A casa já é sua, pode ficar à vontade Vou visitar a lota da caneta Nas chuvasqueiras das vaqueirinhas Que eu chamei, a maioria já da B Bah, bah Ô vaqueirinha Senta com pressão, é volando E quicando dentro do meu caminhão Ô vaqueirinha Mostra o que cê sabe pra isso O que eu chamei você pra brotar na minha base Ô vaqueirinha Senta com pressão, é volando E quicando dentro do meu caminhão Ô vaqueirinha Mostra o que cê sabe pra isso O que eu chamei você pra brotar na minha base GPS, áudio mix, gravando tudo, menino, cê é sucesso E terminou a vaquejada, desligaram o paredão A porra agora é lá dentro do meu caminhão Chame as vaqueirinhas pra rebota na minha base A casa já é sua, pode ficar à vontade O frizz tá lotado, a carne tá nas churrasqueiras Da jaqueirinha que eu chamei, a maioria já tá bem Bá, ô vaqueirinha, senta com pressão Revolando e quicando dentro do meu caminhão Ô vaqueirinha, mostra o que cê sabe Pra isso que eu chamei você pra brota na minha base Ô vaqueirinha, senta com pressão Revolando e quicando dentro do meu caminhão Ô vaqueirinha, mostra o que cê sabe Pra isso que eu chamei você pra brota na minha base Ô vaqueirinha, mostra o que cê sabe Bebê, bebê, bebê Música E quando chega sexta-feira e tem vaquejada Convido a galera pra tomar uma gelada Pego meu cavalo e boto no caminhão Já vou logo avisando, leva uns tintalitão E quando chega sexta-feira e tem vaquejada Convido a galera pra tomar uma gelada Pego meu cavalo e boto no caminhão Já vou logo avisando, leva uns tintalitão E depois que eu chego na festa Eu pego meu cavalo, boto a cela nele Pra poder correr o gado Eu entro na pista, derrubo o boi no chão Logo, logo, tu fala se o boi valeu ou não Ê, ô, é claro que valeu A poeira levantou Ê, ô, é claro que valeu Foi o Manuel que derrubou Ê, ô, é claro que valeu A poeira levantou Ê, ô, é claro que valeu Foi o Manuel que derrubou Eita, menina, essa é bondona O estouro do pincelho E essa mais uma linha, hein E essa vai estourar nos barilhão E quando chega sexta-feira E tem vaquejada Convido a galera pra tomar uma gelada Pego meu cavalo e boto no caminhão Já vou logo avisando, leva uns tintalitão E quando chega sexta-feira E tem vaquejada Convido a galera pra tomar uma gelada Pego meu cavalo e boto no caminhão Já vou logo avisando, leva uns tintalitão E depois que eu chego na festa Eu pego meu cavalo Boto a cela nele pra poder correr o gado Eu entro na pista, derrubo o boi no chão Logo, logo, tu fala se o boi valeu ou não Ê, ô, é claro que valeu A poeira levantou Ê, ô, é claro que valeu Foi o Manuel que derrubou Ê, ô, é claro que valeu A poeira levantou Ê, ô, é claro que valeu Foi o Manuel que derrubou Ê, ô, é claro que valeu A poeira levantou Ê, ô, é claro que valeu Foi o Manuel que derrubou Eita papai, essa é mais uma minha, da minha autoria viu Se é bom de dono, o estouro do piseiro Essa música aqui, é a autoria do nosso parceiro Manoel Puxa menino, que isso é bom de dono, o estouro do piseiro Eu não vou mais parar, eu não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Quando a quarentena acabar, não vou parar de beber Só saio da festa quando o dia amanhecer Tô com a saudade grande de uma vaquejada Dançar com a vaquerinha e tomar uma gelada Escutar o barulho do paredão de som Eu vi os comentários que a festa vai dar bom Não vou mais parar, eu não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Eu não vou mais parar, não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Não vou mais parar, eu não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Não vou mais parar, eu não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Tô com a quarentena acabando, não vou mais parar Só saio da festa quando o dia amanhecer Tô com a saudade grande de uma vaquejada Dançar com a vaquerinha e tomar uma gelada Escutar o barulho do paredão de som Eu vi os comentários que a festa vai dar bom Eu não vou mais parar, eu não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Não vou mais parar, eu não vou mais parar Quarentena acabando, vamos logo aproveitar Acaba logo a quarentena O povo quer picheiro, menino Isso é bom de dono, em nome de Adalto Produções Meu parceiro Ria Gomes, Manuel, puxa minha banda Todos os teclados, botar pra descer Eita menininha, essa vai parar Os velhos raparigues de todo o nosso Brasil Segura que é sucesso, essa é mais uma minha da minha autoria, viu? Eu tava lá no brega, com a nega de lado Quando cheguei na porta, tava meu avô no quarto Com a morena linda, deitado no colchão Quando olhei pro velho, eu fiquei sem reação Eu tava lá no brega, com a nega de lado Quando cheguei na porta, tava meu avô no quarto Com a morena linda, deitado no colchão Quando olhei pro velho, eu fiquei sem reação Faz como assim, avô, você tá fazendo aqui Eu não falo nada se minha avó descobrir Ela matar você e eu me lasco também Porque se sua mulher vir, é claro que a minha também vem Ô velhinho, vamos sair daqui Porque daqui a pouco nossas mulheres tão aí Ô velhinho, melhor andar ligeiro Porque se elas vieram, não sei quem morre primeiro Ô velhinho, vamos sair daqui Porque daqui a pouco nossas mulheres tão aí Ô velhinho, melhor andar ligeiro Porque se elas vieram, não sei quem morre primeiro Puxa, menino, essa é mais uma nossa Da minha autoria, menino, cê é bom Estão eu no piseiro Eu tava lá no beco, com a nega de lado Quando cheguei na porta, tava meu avô no quarto Com a morena linda, deitado no colchão Quando olhei pro velho, eu fiquei sem reação Eu tava lá no brega, com a nega de lado Quando cheguei na porta, tava meu avô no quarto Com a morena linda, deitado no colchão Quando olhei pro velho, eu fiquei sem reação Mas como assim, avô, o que cê tá fazendo aqui? Eu não falo nada se minha avó descobrir Ela matar você e eu me lasco também Porque se sua mulher vinha, claro que a minha também vem Ô velhinho, vamos sair daqui Porque daqui a pouco nossa mulher tão aí Ô velhinho, melhor andar ligeiro Porque se elas vieram, não sei quem morre primeiro Ô velhinho, vamos sair daqui Porque daqui a pouco nossa mulher tão aí Ô velhinho, melhor andar ligeiro Porque se elas vieram, não sei quem morre primeiro Ai, que velhinho safado Cuida menino, senão nós morre do cacete Puxa menino, porto e tomo, estoura do vidrio Vem cá, vem cá, vem cá E não dá pra descrever, só vende pra acreditar Quando forra começa, o povo começa a dançar Volta a pressão no som, em que começo desmantê-lo Hoje eu cheguei, corre, vou voltar pra casa, bebo Não dá pra descrever, só vende pra acreditar Quando forra começa, o povo começa a dançar Volta a pressão no som, em que começo desmantê-lo Hoje eu cheguei, corre, vou voltar pra casa, bebo Ô negócio bom, que a galera gosta Desmantê-lo grande, é fechado na roça Ô negócio bom, que a galera gosta Desmantê-lo grande, é fechado na roça Desmantê-lo só peste, é fechado na roça Estoura do vidrio, não sei se é fechado na roça Não dá pra descrever, só vende pra acreditar Quando forra começa, o povo começa a dançar Volta a pressão no som, em que começo desmantê-lo Hoje eu cheguei, corre, vou voltar pra casa, bebo Não dá pra descrever, só vende pra acreditar Quando forra começa, o povo começa a dançar Volta a pressão no som, em que começo desmantê-lo Hoje eu cheguei, corre, vou voltar pra casa, bebo Ô negócio bom, que a galera gosta Desmantê-lo grande, é fechado na roça Ô negócio bom, que a galera gosta Desmantê-lo grande, é festa na rua O chaminí, pinicá, pinicá, pinicá História do piseiro E anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho cagado A cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com seu jeito matuto, sotaque frejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Alô meu parceiro, peste tão pancadão No povoado, joa, aquela praia Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho cagado A cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com seu jeito matuto, sotaque frejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Matuto de verdade Hoje é minha banda Puxa menina, onda que vem pegando geral, a onda tá cali Vinte semanas eu tava na zoeira, com a galera pra fazer a bagaceira Ou lá em casa, ou na cozinha, me deu vontade de comer uma galinha Vinte semanas eu tava na zoeira, com a galera pra fazer a bagaceira Ou lá em casa, ou na cozinha, me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar quem pega mais a galinha, já tá soltinho os caba correndo atrás Vamos apostar quem pega mais a galinha, já tá soltinho os caba correndo atrás Mas pega a galinha, pega a galinha, hoje tem festa lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha, pega a galinha, hoje tem festa lá em casa Eu vou comer ela todinha Puxa menina, mas que piseira é esse, hein? Puxa menina, hoje tem festa lá em casa, hoje tem festa lá em casa Puxa menina, hoje tem festa lá em casa, já tá soltinho os caba correndo atrás Vamos apostar quem pega mais a galinha, já tá soltinho os caba correndo atrás Pega a galinha, pega a galinha, hoje tem festa lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha, pega a galinha, hoje tem festa lá em casa Eu vou comer ela todinha Puxa menina, essa onda vem pegando geral, a onda da galinha Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Só faz três dias que eu não consigo esquecer ela Puxa que doideira, o que tá acontecendo, pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Só faz três dias que eu não consigo esquecer ela Puxa que doideira, o que tá acontecendo, pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Ô Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o bis Ô Thaís, Thaís, volta pra mim, meu amor Puxa minha banda, isso é bom de novo, o estouro do biseiro, viu? Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Só faz três dias que eu não consigo esquecer ela Puxa que doideira, o que tá acontecendo, pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Só faz três dias que eu não consigo esquecer ela Puxa que doideira, o que tá acontecendo, pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Ô Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o bis Thaís, 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 fica comigo de novo, papai tá querendo o bis Thaís, 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 fica comigo de novo, papai tá querendo o bis O Alôzão, meu parceiro Marivaldo, lá do Bela Cantina, lá do Bovaldo Juá, aquele abraço Tamo junto, meu irmãozinho Puxa minha banda Ei, dessa aqui vai pra todos os promotores de vaquejado do nosso Brasil Escuta aí, vai Não aguento ficar mais, jogado dentro de casa Quero sair para as festas, corrindo nas vaquejadas Visitar os meus amigos, que todos tão esquecidos Por conta dessa desgraça Pode balançar Já já nós vamos ouvir, Covid não tem mais não Pra aqueles que já partiram, um minuto de oração Para os seus entes queridos, eu te peço ó meus amigos Os guardios no coração Então me chora Vou espalhar para o mundo, tá livre as vaquejadas Podem sair nos vaqueiros, pra derrubar a boiada Que agora é com nós, vamos soltar nossa voz Pra cantar nas vaquejadas Essa é para os promotores, que curtem nosso trabalho O bonde já tá chegando, podem preparar os palcos A live pode esquecer, não vai ter mais isso não Vai ser só o show ao vivo, tocando nos paredão Só não posso esquecer, de meu Deus agradecer Do fundo do coração Aqui essa é a canção Pra todos nossos parceiros Cês podem ficar tranquilos Já já volta o piseiro Com o bonde do fundo, com o bonde duro tocando As novinhas lá dançando E os homens ficando bem Eita minha vaqueira Eita menino, a onda do rato Se é sincero Se é sincero, o bonde do fundo toca O outro nos teclados Botando pra descer, viu Fui inventar de bebê no cabaré Fui ontem a noite, escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Mas ela me batendo e os vizinho Tô discutindo E eu gritando E eu gritando Mas ela me batendo e os vizinho Tô discutindo E eu gritando E eu gritando E mato o rato, mulher E mato o rato Era um desgosto quando apanho da mulher E mato o rato, mulher E mato o rato Eita menino, a onda do rato Essa é minha banda Onde tudo O estouro do pincel Fui inventar de bebê no cabaré Fui ontem a noite, escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Fui inventar de bebê no cabaré Fui ontem a noite, escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Ela me batendo e os vizinho Tô discutindo E eu gritando E eu gritando Mas ela me batendo e os vizinho Tô discutindo E eu gritando E mato o rato, mulher E mato o rato Era um desgosto quando apanho da mulher E mato o rato, mulher E mato o rato Era pé comendo e eu fazendo Fui, fi, fi, fi Fui, fi, fi Era pé comendo e eu imitando o ratinho Fui, fi, 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 fi Era pé comendo e eu imitando o ratinho Fui, fi, 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 fi Era pé comendo e eu imitando o ratinho Fui, fi, 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 fi Era pé comendo e eu imitando o ratinho Puxa menino, pode balançar, pode balançar, repressão O nome dele é Autoproduções Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca vocês, vence em nós Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca vocês, vence em nós E essa aqui é mais uma autoria, nosso parceiro, Ademir Obrigado meu irmãozinho, vamos juntos, viu? Arrocha, arrocha, arrocha Você anda falando que já me esqueceu Que na sua vida o seu amor sou eu Mas eu te entendo Até compreendo o seu jeito de ser Teve umas paradas que fiz com você Eu me arrependo Quem sabe canta assim, viu? Mas bato num peito que não me esqueceu Que na sua vida o seu amor sou eu Eu fiz pra valer Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca vocês, vence em nós Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca você, vence em nós Eita menino Essa aqui é pra se apaixonar, viu? Arrocha, arrocha Bonituno, falando de amor Você anda falando que já me esqueceu Que na sua vida o seu amor sou eu Mas eu te entendo Até compreendo o seu jeito de ser Teve umas paradas que fiz com você Eu me arrependo Mas bato num peito que não me esqueceu Que na sua vida o seu amor sou eu Eu fiz pra valer Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca você, vence em nós Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca você, vence em nós Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca você, vence em nós Quanto mais cê beija dói, quanto mais machuca dói Beijando outras boca você, vence em nós Oh, sofrência desclamada, viu? Acaba louco, quarentena Nós estamos chegando Isso é Bonituno, em nome de Arnaldo Produções Falando de amor Falando de amor Essa música aqui é mais uma autoria Meu parceiro, pode a mim Aquele abraço Muito obrigado pelo carinho, viu? Isso é Bonituno, o estor do vizê Sabe aquele beijo que você me deu Quer saber Eu gostei Sabe aquele amor que era só teu Quer saber Eu tomei A rocha Agora que você está colado em mim Juro que o nosso amor não vai ter fim Pode passar o tempo, estou correndo atrás Se era de outro, hoje não é mais Hoje ao seu lado eu me sinto feliz Você é a coisa que eu tanto quis Milhões de palavras se preciso for Desci've em uma frase Eu te amo, amor Eu te amo, amor Desci've em uma frase Eu te amo, amor Eu te amo, amor Vê se vem uma frase, eu te amo amor Arrocha, arrocha, arrocha Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Sabe aquele beijo que você me deu Quer saber, eu gostei Sabe aquele amor que era só teu Quer saber, eu tomei Arrocha Agora que você está colado em mim Juro que o nosso amor não vai ter fim Pode passar o tempo, estou correndo atrás Se era de outro, hoje não é mais Hoje ao seu lado eu me sinto feliz Você é a coisa que eu tanto quis Milhões de palavras, se preciso for Vê se vem uma frase, eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo amor Desse vem uma frase, eu te amo amor Eu te amo amor, eu te amo amor, desse bem uma frase, eu te amo amor Eita menino, essa aqui é a autoria do nosso parceiro Valdemir, muito obrigado meu irmãozinho Isso é bonde do uno, o estouro do piseiro, a rocha, a rocha, a rocha Ela me escreveu uma carta, dizendo tá tudo acabado Na carta vinha me dizendo, pra mim esquecer o passado Juro quando eu li aquela, meu coração quase parou Como é que eu posso esquecer, aquela cena de amor Não acreditei, não me conformei, que aquilo fosse de verdade Na hora liguei, então eu falei, disse que está com saudade Mas ela falou pra mim, é melhor que seja assim, do que pessoalmente Então não me conformei, de novo pra ela liguei Vem falar na minha frente, é melhor que seja assim, do que pessoalmente Então não me conformei, de novo pra ela liguei Vem falar na minha frente, oh saudades É pra se apaixonar, isso é bonde do uno, falando de amor Ela me escreveu uma carta, dizendo tá tudo acabado Na carta vinha me dizendo, pra mim esquecer o passado Juro quando eu li aquela, meu coração quase parou Como é que eu posso esquecer, aquela cena de amor Não acreditei, não me conformei, que aquilo fosse de verdade Na hora liguei, então eu falei, disse que está com saudade Mas ela falou pra mim, é melhor que seja assim, do que pessoalmente Então não me conformei, de novo pra ela liguei Vem falar na minha frente, mas ela falou pra mim É melhor que seja assim, do que pessoalmente Então não me conformei, então não me conformei De novo pra ela liguei Vem falar na minha frente, oh saudades Arrocha, arrocha, arrocha Tudo nos teclados, botando pra descer, viu? Simbora meu parceiro ria Vamos se balançar menino Simbora meu parceiro ria Simbora meu parceiro ria Simbora meu parceiro ria Simbora meu